Eu sou frio, emergência, pois não? Socorro! Eu tô comendo, cara, você tá pegando fogo! Sim, senhora, qual que é o nome da senhora? Socorro! Não, já vamos ajudar a senhora, eu preciso só saber do nome da senhora. É socorro! Eu já falei que vamos ajudar a senhora, eu já falei! Só me fala o nome da senhora! É socorro! A senhora é burra! Tchau, tchau, tchau!